E aí galera, tudo bom com vocês? Eduardo aqui do Family Movie e hoje estamos fazendo aqui um vídeo totalmente diferente sobre o que estamos habituados a fazer. Hoje vamos estar falando sobre uma bomba na Netflix, isso mesmo. Acabou de sair que os analistas eles acreditam que a Netflix será obrigada a adotar a publicidade em seu stream. O que vocês acham sobre esta bomba que está para cair na Netflix? Mas antes de nós começarmos não deixe de se inscrever em nosso canal, também de ativar o sininho para você receber essas e outras novidades sempre em primeira mão e também de deixar o seu like e o seu comentário no vídeo. Os especialistas eles acreditam que em algum momento a Netflix vai ter que começar a apresentar publicidades em sua plataforma para conseguir se manter, infelizmente. Os executivos do YouTube e também o JP Morgan falaram sobre o que pensam do futuro desta plataforma. Para eles, o caminho do crescimento é aceitar a publicidade. Após ser questionada sobre o serviço de stream, a vice-presidente do YouTube de soluções de mídia, Tara Walper, ela disse que apesar da Netflix dizer que vai se manter sem publicidade nenhuma, isso não é confirmado por quem trabalha dentro da empresa. Nos bastidores, diz ela, o discurso é totalmente diferente. Eles vão precisar crescer. Eventualmente, eles vão precisar de mais crescimento. Já para o CMO do JP Morgan, Christian Lenkow, o ponto mais importante é como a empresa vai implementar isso e não exatamente existir publicidade ou não. Para ela, se houver uma boa comunicação e o usuário entender os motivos que levam aos anúncios, ele pode muito bem decidir se quer ou não manter tal publicidade. Ele ainda usa o exemplo de Game of Thrones, indicando que o episódio apresentado pela HBO no último domingo, dia 28, não poderia funcionar com publicidade. Assim, se a plataforma contasse com opções que incluem e excluem publicidade, o usuário perceberia o valor de não interromper a trama e manteria a versão sem interrupções. Especialistas também acreditam que a Netflix pode adotar um sistema parecido com outros sistemas de stream, como o Hulu e o CBS. Ambos eles têm plataforma com opções mais baratas que contam com publicidade, ou uma versão premium sem interrupções de conteúdo. Outro ponto que analistas acreditam que pode forçar a Netflix a abandonar o sistema 100% sem anúncios é a sua concorrência. Antes, a empresa tinha apenas a TV a cabo e YouTube, como os seus adversários. E agora está entrando no mercado as gigantes Apple, Disney, Amazon e também a HBO está no páreo, ameaçando assim a hegemonia da Netflix. Assim, adotar a publicidade pode ajudar a segurar as finanças no futuro bem próximo. A empresa atualmente tem feito pequenos aumentos no preço de assinatura e apresentado investimentos milionários em produções autorais em todo o mundo. Até o momento, a Netflix consegue se manter em altas com relatórios financeiros mostrando 139 milhões de assinantes no fim de 2018, ao qual teve um aumento de 26% em relação ao ano anterior. Vamos deixar também aqui no card, aqui em cima, o que nós falamos sobre um filme que foi feito pela Netflix. Depois você dá uma olhadinha aqui no card e também nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. E aí, o que você achou sobre esta bomba que está para cair na Netflix? Deixe seus comentários aqui embaixo. Por hoje é só, galera. Vou me despedindo e até o próximo vídeo.